Eu estou de volta aqui galera, professor Rui Nilson Mendes, trazendo mais dicas para você, que vai fazer o concurso agora para o CNMT, cuja banca é a Fundação Carlos Chagas, tá? Manilson, meu filho, você fala aí CNMT, não serve ao concurso que serve, pessoal, é isso que eu queria falar. Todas as bancas usam os mesmos raciocínios da Carla Chagas, seja a Sesc Camilio, o SESC, a FUNIRESA, a YARDS. Isso às vezes é difícil entrar na cabeça de algumas pessoas, tá? Mas é o seguinte, que Rui Nilson é assim, direto ao foco, tá bom? Tem um canal no YouTube, né? Você poderá assistir os meus vídeos de aulas, de exercícios, tá bom? Se inscreva rapidamente e assiste, compartilhe, faça o que você quiser, tá bom? Não, não importa não. Pessoal, Rui Nilson é conhecido aqui em Brasília como o mago dos macetes, tá? O assunto hoje são dicas de porcentagem. Porcentagem tem vários casos que sempre caem em prova e que a gente não poderá se cortar, te aprender. É fácil, pessoal. Você quer garantir 100% de acerto na prova de raciocínio, assista as minhas aulas, tá bom? Isso já é fato aqui em Brasília e no Brasil, né? O comerciante, olha isso, começa logo, vem embora. Um comerciante, entendeu? Da loja. Olha só, vai ficar, tá falindo. Tá falindo. Fez uma promoção, tá? Promoção, 20% em todas as mercadorias. 20% de desconto, né? Eu acho que faltou aqui o Elamalou no Brasil, né? Coloca. Fez uma promoção de 20% de desconto, entendeu? Em todas as mercadorias. Ponto. Para voltar a praticar o preço, a ideia de ouro, a promoção, ele deverá aumentar as suas mercadorias. Uma questão da FCC, que as bancas adoram. Eu já vi essa questão aqui na FCC, na Sesgani, na Fundação Getúlio Vargas, na Exato. Igualzinha essa questão aqui. Então, quando eu tive aqui, desconto de, ah, Iades, aqui em Brasília, agora em 2014. Caiu uma pergunta dessa, o concurso da IBC. Então, quando a pergunta vier, qual é esse negócio de 20% para voltar ao preço praticado anteriormente? Você já sabe, a resposta é 25%. Bom, Nilson, não entendi, não. Resolve o seu caminho. Claro, vou resolver. Essa é a minha missão. Resolver. Te mostrar de onde veio, tá bom? Então, pessoal, suponhamos que a mercadoria era R$100,00, tá? Quando você dá um desconto de 20%, é óbvio que passa a custar R$80,00, tá? Aí, eu quero que essa mercadoria, que é R$80,00, volte a ser quanto? R$100,00. Ah, pessoal. E agora, eu vou ter que dar um aumento. Um aumento mais X%. Olha só, se eu der 20% aqui, pessoal, já o enche por 20% é a letra A. Porque eu penso, poxa, se o desconto for dividido, para voltar a ser o que era antes, eu tenho que aumentar a 20%. Olha só, se eu der aqui 20%, se 10% é 8%, 20% é 16%. 16 mais 80 dá 96, aí não bateu. Falta 4. 4 é metade de 8, ou seja, 25%. Ah, você entendi, meu lindo. Quais também é o indiretivo, tá? Vou fazer. Pessoal, de 80 para chegar a ser 100, vai ter que aumentar 20%. Eu digo que o 80 corresponde a 100%, tá? E o 20 que eu preciso acrescentar em dinheiro, vai corresponder a X%. Então, o procedimento é esse aqui, tá bom? Porque vai que não é 20% como numa provatória de 2003, 13 no caso, caiu em 75%. Aí você já sabe o que fazer. Então, fazendo aqui, o referencial é sempre esse aqui. Se o 80 é 100%, o 20 que eu tenho que aumentar, vai chegar em 100, vai ser X%. Corta aqui e aqui, fica quanto? 8 vezes X dá 8X. 20 vezes 10 dá 200. Agora ficou como? 200 dividido a 8. E adivinha a resposta? 25. Tá aqui, 25. Ela é assim. Como o Nilson, entendeu? O aulão de exercícios é direto ao foco. Ah, falei aulão de exercícios. Eu estarei ministrando, neste final de semana agora, um aulão super especial para a Fundação Carlos Chagas, para o CNMP. Você quer participar? Você quer garantir as suas questões lá no dia do concurso? Porque quem fizer 5 questões de alfinógeno, nesse concurso aí, vai fazer a diferença, tá bom? Você vai ligar para mim ou entrar pelo WhatsApp. 919908-630. Eu mesmo organizo o aulão. Ora ele aí em Taguatinga, ora ele na LBF e nas Açú, tá bom? Mas, para você saber qual é o próximo evento, você vai ter que entrar em contato comigo, tá bem? Como eu também sou servidor, geralmente eu não atendo quando você me liga na mesma hora. Mas eu te ligo, eu retorno em casa para você, tá bom? Prosseguindo aqui, tá aqui. Suponhamos que ao fazer o levantamento da quantidade de processos protocolados ao longo de 3 meses sucessivos, o número de processos protocolados em dezembro diminuirá 75% em relação ao mês anterior, ou seja, ao mês de novembro. Se, em janeiro, a quantidade voltou a ser a mesma observada em novembro, tá? Relativamente ao mês de dezembro, o número de processos sofreu um aumento de... Essa questão aí caiu agora em 2013, para a FCC. O procedimento é esse mesminho aqui. Eu vou dizer que era 100 o número de processos em 90, tá? Beleza, beleza? Se diminuiu 75%, passa a ser 25%, porque houve uma diminuição de 75%. De 25 para chegar em 100 de novo, porque aqui é dezembro e aqui é janeiro. Ele quer saber o seguinte, para sair de 25 e chegar 100, ou seja, qual é o aumento que eu vou ter que dar em dezembro para voltar a ser o que era em novembro, tá? Então, o esquema da questão de esqueleto é sempre esse. Qual é o macete, Rodrigo? É esse aqui. Eu digo que 25 corresponde a 100%, que é o referencial. O que é que vai aumentar? Para sair de 25, para chegar em 100, vai aumentar 75. Então, 75 corresponde a X, tá? Então, se ele for o mesmo esqueleto que eu usei na primeira questão, o 25, o referencial, corresponde a 100. O que vai acrescentar é 75. 75 vai corresponder a X. Fazem aqui a negrinha, pessoal. Fica 25X, que é igual a 75, vezes 100. Tá bem? X é igual a 75, vezes 100, e dividido para 25. Eu posso simplificar onde isso? Pô, vale 5. Você vai dividir 75 para 25. Vai dar 3, tá? 3 vezes 100 vai dar 300%. Olha só a resposta. Tá vendo aqui? 5, o cara leva e tenta fazer com que você marque uma alternativa que parece ser óbvia. Poxa, se diminuir 75, pode chegar a ser o que era antes, vai ter que aumentar 75. Não, pessoal. Fique atento a esses criaturas aqui, que são as que mais pegam concurso. A FCC, ela é maquiavélica. Ela trabalha com esses pegadinhos aqui. Então, você quer aprender essas manhas? Você quer entrar aqui no concurso público? Você vai ter que procurar quem? O professor Monilson Mendes. E fazer um aula comigo presencial. Tá bom? Eu te aguardo lá, tá bem? Futuro vencedor, concurseiro de sucesso. Muito obrigado.